E o VejaTV se encontra aqui hoje no Giant Stadium aqui em New Jersey e nós temos a presença mais que especial do Reinaldo. Reinaldo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Cristina. É um prazer estar aqui hoje, assistir esse jogo do Red Bull contra o Kansas City. É sempre bom a gente vir no estádio, né? Ainda mais um estádio bonito desse como o Guiante, né? É, hoje é o décimo terceiro jogo do Red Bull aqui em New Jersey e o Reinaldo vai dar aqui o início do jogo. Como que vai ser essa participação, Rei? Eu acho que é pra tirar o cara e coroa, né? Ou então dar o chute inicial. Mas é bom, só da gente estar no estádio aqui, assistir jogo, a gente remete ao tempo que jogava, né? É muito bom isso. E vamos torcer pro Red Bull, o time que a gente torce. É o segundo time do coração, o Red Bull ganha o jogo e possa ter sucesso no campeonato. É isso aí. E andando aqui, a gente já viu uns fãs do Reinaldo ali, que viu ele chegando, começou a cenar. Como que é essa emoção, Rei, de estar tão longe do Brasil e ainda assim achar os fãs aqui te procurando? É legal. Realmente, os torcedores chegam com emoção. A gente fica muito feliz com essa admiração dos torcedores brasileiros. Sabe que a gente está no coração desses torcedores. É muito gratificante. É isso aí, gente. É a participação brasileira do rei do futebol aqui, o Reinaldo, Marcando a presença aqui no Giant Station em New York, em New Jersey. Obrigada, Rei. É isso aí. Galo! Galo! Amém. Amém.